Pessoal, vamos falar sobre a prisão do Ricardo Spani, que é o principal desenvolvedor da Moneiro, hein? Isso é uma coisa realmente preocupante, vamos entender esse assunto, tá? Essa notícia foi sugerida por funcionário em estágio e pelo Dolinho. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo nossos vídeos, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal, né? Pois bem, o Ricardo Spani foi preso nos Estados Unidos a pedido da África do Sul, um processo que em tese não tem nada a ver com criptomoeda, com Moneiro, não tem nada a ver com nada. Ele trabalhou, antes de trabalhar com a Moneiro, ele trabalhou numa empresa lá da África do Sul e segundo acusações ele teria desviado o dinheiro dessa empresa, 518 mil reais seria o valor total, ou seja, não chega a ser uma coisa muito grande não, mas enfim, de qualquer forma, a acusação é essa, ele está sendo acusado, ele não foi condenado a isso, a questão é que o processo está correndo e ele não foi nas audiências do processo, então o governo da África do Sul pediu a prisão cautelar dele para a Interpol e ele acabou sendo preso lá nos Estados Unidos. Qual que é o problema disso? O problema desse tipo de coisa é que justamente é muito fácil para o Estado usar violência contra as pessoas, é muito fácil ele pegar um processo, inventar uma coisa qualquer, criar alguma coisa do nada e achar justificativa para prender alguém que na verdade ele quer prender por outros motivos. isso é uma situação muito comum, né? Vamos entender um pouco então quem é o Ricardo Spani, o Fluffy Pony, como ele é conhecido, bom, ele foi o principal desenvolvedor da Monero, é um programador muito experiente, com conhecimento de criptografia, ele que iniciou esse processo, ele era o principal desenvolvedor, é lógico, existem outros também que atuam nisso, né? E aqui nessa entrevista de 2019, 2020, é outubro de 2020, ele está falando que ele não se preocupa com o governo tentando regulamentar criptomoedas, cobrar imposto de criptomoedas, porque a criptografia está sempre à frente, o pessoal está sempre estudando uma coisa além, está sempre criando novas oportunidades, novas formas de criptografia e o governo acaba sempre correndo atrás do prejuízo, então nunca vai conseguir atingir, nunca vai conseguir atingir de fato, regulamentar de fato, as criptomoedas, né? Vocês sabem, a Monero é uma moeda, a melhor, a mais conhecida moeda de privacidade, o que que é uma moeda de privacidade? É uma moeda cujo foco é uma criptomoeda, tal como o Bitcoin, Litecoin, Ethereum, como essas outras criptomoedas, mas ela tem uma característica a mais que é a garantia de privacidade na transação. O Bitcoin, vocês sabem, ele tem garantia de privacidade do nodo, né? Então você tem o seu endereço Bitcoin, mas você não está ligado a esse endereço Bitcoin, o que liga você a esse endereço Bitcoin é a sua chave privada. Então em tese na internet, ninguém sabe quem são as carteiras Bitcoin que estão por aí, você sabe que tal carteira tem tal valor, tal endereço tem tal valor, mas de quem que é essa carteira, de quem que é esse endereço, você não tem como saber, porque você não tem a chave privada daquela pessoa. Só aquela pessoa pode fazer a ligação com aquela carteira. Então o Bitcoin já tem algum nível de privacidade, mas é um nível de privacidade baixo, porque você consegue rastrear todas as transações na rede. Você sabe que o endereço tal mandou tantos Bitcoins para o endereço tal. Isso é público, todo mundo consegue ter esse acesso na rede. A privacidade do Bitcoin se resume à privacidade do endereço, da ligação entre a carteira e a pessoa. Agora, a Monero vai além disso, ela também inclui a ligação, ela também inclui a privacidade na transação. Então não apenas você não sabe quem é que tem cada carteira de Monero, como também você não sabe quanto foi mandado, de quem foi mandado e para quem foi mandado. As transações são totalmente privadas, não tem essa informação. Bom, isso tem uma vantagem grande justamente porque você impede mesmo o rastreamento das transações. Vocês lembram, por exemplo, recentemente teve um caso lá nos Estados Unidos que teve o resgate da Colonial Pipelines, que foi pago em Bitcoin. E o que a Receita Americana, o que a Polícia Federal Americana fez? Eles rastrearam esses Bitcoins na rede Bitcoin e no momento que eles chegaram numa exchange, a exchange é uma empresa conhecida, é uma empresa que tem licença do governo. Então o governo pode chegar lá, bater o pé na porta e falar, não, eu quero esses Bitcoins ali porque tem ligação com o ransomware da Colonial Pipelines. Então eles podem fazer isso no Bitcoin, porque foi rastreando, rastreando aqueles Bitcoins e quando chegou num lugar que eles têm acesso, eles conseguem pegar. Normalmente, enquanto está nas carteiras das pessoas, não tem como eles fazerem isso porque ninguém sabe de quem são aquelas carteiras, mas naquele momento conseguiu. Então, ou seja, isso mostra que de fato existe uma fragilidade no Bitcoin nesse ponto. Na Monero você não tem esse problema. O pessoal poderia transacionar essas moedas sem ninguém ficar sabendo de quem que foi para quem que foi. Qual que é o problema? Por que o Bitcoin tem essa publicidade explícita? É porque isso permite que você identifique com muita facilidade se há uma fraude na rede. Se alguém está criando Bitcoins do zero, você vai ficar sabendo, porque vai aparecer a transação, veio de estar para cá, como é que surgiram esses Bitcoins do nada? Rapidamente você permite você fazer uma auditoria na rede e saber se está tudo correto ali, se aqueles nodos estão, se o Bitcoin está íntegro. A Monero tem mais dificuldade de fazer isso. Embora ela tenha também mecanismos de garantir a integridade, o fato das transações serem totalmente anônimas, em tese, pode ter já alguém atacado a Monero, criado um monte de Monero do nada e ninguém está nem sabendo disso. Então, isso é um problema, essa é uma decisão de projeto do Bitcoin, privilegiar a auditoria ao invés da privacidade. A Monero vai nesse outro sentido, privilegia a privacidade. Não tenha dúvida, é uma boa moeda, é uma moeda que tem seus usos bastante interessantes, tem um valor razoável. E, como diz o criador dela aqui, o Ricardo Spani, não, a Receita Federal contratou especialistas para tentar quebrar a segurança, não sei o que lá, buscar destruir a segurança de outras moedas, não sei o que lá. Mas, no final das contas, é o que ele fala, a criptografia está sempre um passo além. O governo está correndo atrás das coisas, mas as novas versões da Monero, a Dash, a Zcast, que também são moedas focadas em privacidade, também conseguem avançar além disso e impedir esse rastreamento do governo. Mas, aqui, a gente vê com muita clareza o problema disso daí. Você pode ter essa questão de... essa vantagem técnica sobre o governo, mas o governo, meu amigo, tem o uso da força. O governo caça um processo em algum lugar por algum motivo e manda te prender. E pronto, acabou, não interessa. Tu está desagradando o governo, ele dá um jeito de te prender. Ah, mas foi porque tinha um outro caso, não tem nada a ver com a moeda, não sei o que lá. É possível. Eles não querem nem fazer esse tipo de coisa agora, eles querem prender o cara para forçar ele a fazer alguma coisa. E aqui a gente vê também a grande vantagem do Satoshi Nakamoto. Por que ele foi tão zeloso em manter a privacidade dele? Por que ele não quer se assumir? Por que ninguém quer saber? Por que é muito importante para o Bitcoin que ninguém saiba quem é Satoshi Nakamoto? Justamente para evitar esse tipo de coisa. O governo pode... pode ser que isso aqui seja só um processo dele lá da empresa mesmo, que não tenha nada a ver? Pode ser, é verdade. Pode ser que ele tenha feito alguma coisa errada e esteja sendo preso por isso, não tenha dúvida. Existe essa possibilidade. Mas não dá para descartar também a possibilidade de ser meramente governo querendo influenciar nisso daí. Vai ser uma coisa muito interessante a gente descobrir a proteção que ele tem contra isso. É um problema que eu já falei. Outras criptomoedas têm também, criptomoedas que têm a cara do criador conhecido, que todo mundo sabe quem criou a criptomoeda. Meu amigo, sempre tem esse ponto de falha, né? A Monero vai seguir, mesmo com o Ricardo Spani preso? Provavelmente sim. Não tem problema nenhum. Ela já é desenvolvida por outros desenvolvedores, já é mantida por outros desenvolvedores também. Então não há por que a moeda sofrer pela prisão dele. Mas repara a pressão do governo na moeda. Repara o governo deixando claro que no final das contas, meu amigo, se ele quiser, ele usa violência contra você. Daí a importância da privacidade num nível ainda maior do que o que ele estava esperando. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.